Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre coeficiente de solubilidade e vamos fazer um pequeno experimento para diferenciar soluções insaturada, da saturada e da saturada com corpo de chão. Vamos lá? A definição de coeficiente de solubilidade fala que é uma grandeza que determina a quantidade máxima de um soluto que podemos dissolver em uma determinada quantidade de solvente em certa temperatura. Então, por exemplo, o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius do cloreto de sódio é 36 gramas que se dissolve em 100 gramas de água. O coeficiente de solubilidade do cloreto de amônio são 37,2 gramas que se dissolve em 100 gramas de água. Quando a gente conhece o coeficiente de solubilidade, a gente consegue classificar a solução insaturada ou saturada com corpo de chão. Então, saturada é quando a quantidade de soluto está no limite máximo do coeficiente de solubilidade, o máximo que ele pode dissolver. Então, por exemplo, do NACL são 36 gramas em 100 de água, tá? Então, você coloca o sal lá para dissolver, ele vai dissolver todos os 36 gramas. Solução insaturada é quando essa quantidade está abaixo do limite. Então, ao invés de colocar 36, você coloca 30, tá? Então, a solução é insaturada. Saturada é com corpo de chão quando a quantidade de soluto está acima do limite máximo. Então, o limite é 36, se eu colocar 40, o que vai acontecer? 36 dissolve. 4 gramas não, 4 gramas vai para o fundo. Então, saturada é com corpo de chão. Para a gente entender a diferença entre solução insaturada, saturada e saturada com corpo de chão, vamos fazer um teste, ó. Eu peguei um beca, medi 100 ml de água e coloquei 100 ml em cada copo, tá? No primeiro copo, eu vou colocar 10 gramas de cloreto de sódio. Então, quando a gente coloca 10 gramas, a nossa solução vai ser insaturada. Por quê? O coeficiente de solubilidade fala que a gente pode dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 de água. Aqui eu estou colocando 10, então está abaixo da quantidade máxima. Então, essa aqui é insaturada. No segundo caso, eu estou colocando 36 gramas de cloreto de sódio. 36 é o limite. Então, ele deve dissolver completamente. Como que a gente sabe que dissolveu completamente? Quando você para de agitar, você olha lá no fundo do copo e não tem sal sem dissolver, tá? No terceiro copo, eu já tinha colocado o limite, que era 36. Então, agora eu vou colocar uma quantidade a mais. O que a gente percebe? Que tudo que eu colocar a mais vai para o fundo do becker, vai para o fundo do copo. Ele não dissolve. Porque nós já atingimos o coeficiente de solubilidade. Então, esse terceiro copo aqui, ele deve ter o que a gente chama de corpo de chão. Então, nós temos aqui, ó, uma quantidade de sal lá no fundo, que ele não dissolve, tá? Que é o que a gente chama de corpo de chão. Esse aqui está no limite e esse aqui é insaturado. O primeiro é insaturado porque se você colocar mais um pouco e agitar, ele vai dissolver. Porque está em uma quantidade menor do que o permitido, uma quantidade menor do que a água dissolve. Então, nós temos insaturada abaixo do limite, saturada no limite. E saturada com corpo de chão é quando dissolveu o máximo permitido e uma parte não dissolve, fica no fundo. Então, o exercício é o seguinte, ele fala que os frascos contêm soluções saturadas. Então, se a solução é saturada, significa que as duas soluções já conseguiram dissolver a quantidade máxima de cloreto de sódio nessa água, tá? Então, no primeiro caso, água mais sal. Aqui, todo sal foi dissolvido. No segundo caso, tem o corpo de chão. O que é o corpo de chão? É aquele que não dissolveu. Então, aqui dissolveu tudo, a gente colocou a mais, foi para o fundo. Aqui, a gente colocou o limite, dissolveu. Então, a solução 1 e a solução 2, elas têm as concentrações iguais, porque elas são saturadas, tá? Então, a alternativa C fala que as soluções dos frascos 1 e 2 possuem igual concentração. O que é a concentração? É a quantidade de soluto dissolvido na quantidade de solvente. Como ambas são saturadas, então, a concentração é a mesma. A 42 graus, a solubilidade de certo sal é 15 gramas, que dissolve em 100 gramas de água. A sinal alternativa é que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura, se adicionarmos 30 gramas desse sal em 200 gramas de água. Bom, se 100 gramas de água dissolve 15, 200 gramas vai dissolver o dobro, ou seja, 30 gramas. Então, se essa solução está respeitando o coeficiente de solubilidade, significa que ela vai ser saturada. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!